Nos quatro anos que levo como Primeiro-Ministro, muitas vezes me senti muito próximo do abismo que é como quem diz de não conseguir alcançar os resultados que eram indispensáveis a Portugal. Porque verdadeiramente foram muitas as circunstâncias ao longo destes quatro anos que tornavam quase impossível o nosso exercício. A cada três meses tivemos de fechar exercícios com a Troika que eram desfeitos pelos acórdãos do Tribunal Constitucional nos meses subsequentes. É um exercício democrático que acrescentou enorme complexidade a todo o processo que realizámos. E a verdade é que era importante, cada vez que o problema ocorria, ter rapidamente uma solução para ele. Não ter uma solução para ele era ter o caminho que era identificado com a dificuldade da Grécia a fechar qualquer exercício de avaliação. Imaginem o que era a Portugal manterem aberto programas, avaliações de um programa que teria de ser renegociado com descrédito para o país. Foi, portanto, difícil, foi um exercício difícil. E sinto hoje, ao fim destes quatro anos, que fizemos bem em não ter desistido, em não ter atirado a toalha ao chão, em não ter entregado os pontos, como se costuma dizer, em não termos cedido à tentação de que era mais fácil renegociar tudo. Sabemos hoje que o preço de renegociar tudo é incomparavelmente superior ao de cumprir. Obrigado. Obrigado.